E NPCG estica Eu vim na tentativa de reverter o cenário É que rap tão uma droga, as casas gaia até no carro Nigas são tipo espelhos, fazem tudo ao contrário Mas tão com dias contados, já que não é um calendário Porque eu vim pra salvar o game da mão desses otários E trago mais letras que o próprio abencedário Não faço pouco nem muito, só faço o necessário Pra os niggas baterem palmas sem ser meu aniversário Sem comentários, sou um rapper legendário Tipo falta de comparência, não tenho adversário Se isso desse salário, já seria milionário Porque tenho um flowfish, não sei porque não tá no aquário Eu cuspo calcário, Robert ferroviário Que tá preso no hip hop game, yeah, réu primário Nunca no honorário, sempre no sentido horário Tô atrapadar a sério, pra não sou um estagiário Na música eu jumpo tipo um cango Ru, controlo uma puto, sou simango Apenas quero ver-te bem calado Choo o braço, eu faço merdas em quase todo lado Cú, migas podem continências quando eu passo Edu, cuspo como um boeta, bem formado Tu, bom em todos os ramos, joem magaco Zoom, me tira até em pernas curtas, eu sou alto True, nicotina, capa A, full de power like cover Quem nunca me viu, não sabe que eu tenho póster Mas que tenho um skill good e tenho uma voice Isso é um fato, eu tinha que estar com o MC Roger E a meu flow é caro, tal e qual o Range Rover Damage Racks querem estar comigo para a Tonka Eu só prego balas para pôr no meu revolver And I kill 10 niggas, you can call me Mr. Bomber Clack, it's me, playa como o Bomber Conta essa live que tu xiei sem ter opel Já são muitas babies, meu quarto parece um border Mas eu nunca perco a rede, sou nice telemóvel Móvel, mole que está com o protomóvel Tô com notas altas como um pianista de gospel Niggas tão com bolsos magros que parecem model E de um VS, saem mais cansados que de um motel Porque eu tô trabalhando esses niggas como Snobel MCs tão a dormir, confundir um game com hotels Rap é minha baby, eu li babbo tipo og Tu estás bem comigo, caos contigo, eu sempre tô Niggas mini sky, faz tudo como God quer Rap é minha praia, check em lá na tarde Nicotina KF, you better be a cover Pra séries como eu, mas por enquanto it's over Over, over, jogo terminado Mas niggas, tu estás atrás, tipo gajo que tem rapado E eu tô no comando, a frente em todo lado Nicotina KF, Samora Museira, insuscitado Comissão financeira Nicotina KF E MPCG estica a presença What's up, Dama Rockstar What's up, soldado lírico Diz e fugitivo Welcome, nigga Yeah Go KF Nicotina KF, presente That's my pute, presente Moçambique, presente Presidente, sua cila, fui Tchau 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 Tchau